Olha aí, esse é o do cozido, seu Damião. Até o Zé se animou, é pai, até o Zé, Zé. Olha aí, olha aí. Opa, um camurinho. Ah, rapaz, esse aqui é difícil a gente pegar ele aqui. Olha aí, suspenda aí, seu bebê. Olha aí, eu tô Damião animando aí a galera aí. Olha aí, opa, que acabou. Olha aí. Olha aí, pessoal do Ceará, tô com a dobilhinha. Olha aí, eu tô com a dobilhinha, ó, pescada, viu? Penseada, acabou de subir mais um bandeirada. Só que tá muito espaçado. Como vocês viram aí, apaz, pouquinho peixe. Pouco mesmo. E nem que bota um lance desse assim que pega pouco peixe, ô, é prejuízo. É, mas nós já temos alguns azóis aqui pra dentro da água. Vamos acreditar que ainda tenha peixe pra frente. Vamos ver. Mas não é fácil, não. Vocês estão vendo aí que é a coisa, mas nós também não desistimos, não. Nós vamos persistir aqui e vamos pegar o peixe. A gente não pode desistir logo. Se desistir aí, fica muito fácil. Continuar acreditando que ainda vamos pegar o peixe. É isso aí. É a pescaria assim mesmo. Só que quando deixa de subir o peixe aqui no convés, rapaz, a gente fica com sono, fica com, fica desanimado. E quando o peixe sobe, não. É diferente. Quando o peixe sobe, aí alegra, principalmente quando a pescada. A pescada, quando sobe aqui, todo mundo se anima. Mas é isso aí. Vamos lá. Acabou de subir mais um pacamãozinho aqui. Pacamãozinho não, pacamãozão. Olha. O peixe sobeu não tá dando o trato nele aqui. A boca é de cor. É. É, o bicho tem uma boca com uma medão, hein, rapaz. Não tem na caixa. Tô com um engassado. Chuteira. É. Chuteira. Vai dar certo, rapaz. Estou pegando a chuteira dentro. Olha. Olha aí. Cadê alguma coisa? Acabou uma coisa. Olha aí. Acabou de subir uma cururuca. Antes da cururuca. Tinha subido aqui um bandeirado. O senhor da minha avó já tirei ele aqui do anzal. Bandeiradinho. Acabou de cozido. Conhece banha. Beleza. Bandeiradinho. Daqui a pouco ele entra. Comece. Lança em três dias. Um espanho, outro saindo e outro trabalhando. Três dias. Olha o lance. Olha. Essa aqui é a boca de rato. A cururuca está dentro da caixa. Mas está devagar. Esse lance aqui está muito fraco. Rapaz. Olha aí o pontinho de peixe. Deixa eu botar um dinheiro. A boca de rato. Tem um peixe. Tem um peixe. Caraca. 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 acho que era essa aqui mesmo é mais uma bonitona aqui pra cátia tem que melhorar pra ver o negócio tá muito pouco vamos ver se melhora mas não foi aqui, foi aqui, não senhor apaziada acabou de subir aqui mais uma cururuca mais outra, mais outra, mais outra, mais cururuca, pra começar rapaz, já pensou se você viesse ver mais vinte pescadas? não, dezenove, querendo, dezenove pescadas tava bom, né? já subiu dois não, mas... conta só as pescadas mesmo rapaz acreditando que vai aparecer pescada aqui ainda temos uns anzóis aqui dentro da água é possível o barrinho vai puxando aí olha isso aqui ó eu vi os criatórios de Itará eu não preciso fazer poço não os criatórios de Itará não precisam criar para fazer poço não é nos tankzão aí, nos tankzão o carrinho já tá pensando em criar cará a pescaria tá tão difícil hoje o carrinho já tá passando ali, com água viva é que ela passando aqui no meio do lago já vai é é a água que saia de tanho o cara dele dá pra ver e dá pra faz russarela tem um outro bandeiradinho aqui bandeiradinho que tão subindo só vai dar pra gente fazer o assado deles um assado e um cozido a gente come esse peixe aqui todinho o ré de sabana bota tudo na panela é ele não leva nada, só um lindo se o Damião aprontar aqui vai dar um vai dar o que? um cozido um cozido e um assado é um cozido e um assado a gente dá conta desse peixe aqui é fazer o que né isso mesmo pode dar um abraço aqui pro Dinael Muniz em São Luís, no bairro da Vila Palmeira rapaz um abraço pra ti aí Dinael Dinael Muniz um abraço pra ti rapaz aqui em São Luís, Maranhão, no bairro da Vila Palmeira rapaz Dinael o negócio aqui hoje não tá fácil Dinael o carrinho tá puxando aqui esse espinhel rapaz mas tá vindo quase nada rapaz vai subir um aqui vamos lá olha aí Dinael rapaz subiu o uritinga bonito Dinael pai o seu Damião fica logo animado é pai é pai fica realmente a gente fica animado mas quando não sobe nada rapaz dá logo cuidado cuidado Dinael tu viu aqui um bandeirado bonito ou uritinga bonito rapaziada pescaria rapaz não tá muito boa não tem pouco peixe pouco peixe mesmo nós daqui a pouco vamos tirar olha aí olha aí um bandeirado olha aí esse é o do cozido seu Damião opa mais outro outro agora agora sim rapaz até o até o Zé se animou é pai até o Zé olha aí olha aí olha aí rapaz todo mundo se animou rapaz o Zé ali rapaz rapaz até que enfim subiram dois aqui junto aqui três aqui pra gente se animar tava muito tava muito triste esse convém opa mais uma o o o o o o o o rapaz 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 assim que tem que ser olha mais um olha aí 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 rapaz então rapaz já dá pra a gente se animar logo rapaz fica todo mundo alegre olha aí a diferença logo olha aí rapaz o amarelão então rapaz é é assim que tem que ser rapaz aí se rapaz se fosse todo o tempo assim essa caixa já tava cheia rapaz já anima logo pô é que tava desanimado como velho rapaz agora sim agora o negócio vai rapaziada o negócio não tava a passo não mandar um abraço também aqui pro Capitão Araújo rapaz em São Luís olha aí Capitão Araújo tá vendo aí rapaz 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 a gente faz um tempão sem embarcar um peixe rapaz aí ainda subiram aqui quatro ou cinco pertinho um do outro aqui aí foi uma animação total aqui no Convés rapaz só falta só falta vir mais só falta vir mais mais peixe pra animar rapaz é bom que dá logo trabalho aqui pro dá logo serviço aqui pro seu Damião é olha aí olha aí é o rapaz é esse urichinho que é bonito mesmo vamo lá mas ainda tem anzal dentro da água enquanto tiver anzal dentro da água nós estamos depositando a nossa nossa esperança aqui com ferro rapaz cuidado acabou subindo aqui mais outro outro jurupiranga rapaz jurupiranga é um peixe bom pra cozido rapaz eles estão gordos pra danar olha aí como é um bichão aí mas de vez em quando enrola aqui a corda da da a corda da da boia com a corda do espinhel mas já foi desenrolar esperando subir aqui a os uritingas pescadas bandeirado e jurupiranga cambel rapaz nós não pegamos nem um cambel né é nós pegamos nem um cambel vamos botar no papê vamos botar no papê dá uma lá dá um pinto tá subiu aqui uma duas duas curvininhas amarelinha é a isca da da pescada tamo acreditando que em qualquer instante sobe uma pescada aqui faz o carrinho faz o carrinho carrinho depois terminar esse aqui vai pegar o assado do dia de manhã é ainda não tomou café hoje é isso deixa eu ver que horas são deixa eu ir pra 8 e 15 opa já caindo 8 e 15 nós começamos a tirar ela era faltava 5 pais 5 pais 6 já estamos tirando aqui a a 3 horas 2 horas 2 horas olha o bandeirado da o uritingão bonito rapaz é o uritingão aqui é só grandão bonito se tivesse bastante mesmo subindo mais outro aqui rapaz eles são da mesma família é só olha aí piranga de novo ó um juroupiranga tá bem deixa bem olha os uritingas são muito bonitos rapaz rapaz se vence assim bastante rapaz rapidinho te encher essa caixa aqui olha esse aqui tá muito espaçado vem vez em quando que vem enganchando aqui enganchou aqui na pedra cuidado enrola enrola aí quando engancha aqui na pedra rapaz tem que enrolar aqui ó que aí não aguenta aqui na mão aí as vezes quebra as vezes não quebra né mas as vezes sim vamos ver vamos ver se não tomara que não quebra ó saiu não quebrou não só desenganchou mesmo vamos ver se tem peixe aqui perto dessa pedra que enganchou se tiver nós vamos já ver olha aí subiu um aqui ó a coruruca olha aí mas o seu Damião tá tá desvesgando aqui mais um o último uritinga que subiu também bonitão uritinga olha aí olha aí dá limão nele é o bicho é bonito 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 pronto tá embarcado mais um uritinga bonito subiu aqui acabou de subir mais um jurupiranga deu mais um jurupiranga e o espinhão tava enganchado é provável que tem aqui geralmente onde tem a as pedras é onde o jurupiranga fica e ele fica escondido tá enganchado aqui na pedra o Damião já tá tirando um que acabou de subir ó olha aí olha aí olha aí acabou de subir rapaz uma cobra uma cobra que é uma medonha rapaz uma moré olha aí rapaz puxa puxa toda pintadinha rapaz esse Damião tá dando trato aqui no virupiranga olha o bicho desse aqui tá meio quilo de farinha ó meio quilo de farinha meio quilo de arroz ó ô coisa boa rapaz rapaz subiu um pacamão também tava lá pertinho da pedra olha aí olha aí olha o tamanho desse tanadão aí olha dá remexe ó remexe ó dá dança ó é maluco e uma jucutuca uma jucutuca não uma moré que subiu uma moré grandona rapaz compra aqui ó a medonha nós não pegamos nenhum murion aqui hoje né rapaz não se lança ainda não né é rapaz a gente vai ver diversas espécies de peixe peixe cobra tá o seu Damião vai pegar agora aqui a cobra olha aí olha aí olha ela tá gorda não tá 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 com um puxo cheio aí tá que é isso olha aí olha aí ó dá do seu Damião olha o seu Damião vai tá tirando ela aqui pra tirando o consolo não pode pegar nem pegar ela na boca olha essa cururuca bonita que acabou de subir pode subir uma pururuca aqui bonito subiu cantando tem bastante dela daqui pra frente a gente tá mostrando essas corvinas pra vocês o Damião tá puxando aqui uma mais uma bandeira agora nós só temos uma bandeira pra finalizarmos o esse lance temos uma bandeira pra cá pra frente e daqui pra lá nós temos trezentos anzóis né senhor senhor Damião né aqui pra outra bandeira então nós temos trezentos anzóis ainda dentro da água e vamos ver o que que tem nesses trezentos anzóis por ser pra que tenha tem a peixe bastante peixe e pescada pegamos só dois a pescada aqui que é é o peixe mais mais caro é assim mesmo pessoal não se esqueçam de se inscrever no nosso canal por gentileza se você não for inscrito se você já for inscrito continue visualizando os nossos vídeos compartilhando é fazendo seus comentários rapaz vou mostrar pra vocês aqui o caravela ó aquele bichinho vai passando ali ó ele é um pouco azul é azul marron sei lá diversas cores rapaz aquilo ali quando bate na gente aquilo queima rapaz coça pra danar aí é uma é uma é uma tortura quando quando alguém bate naquele aquele bichinho que acabou de passar aqui que eu mostrei pra vocês pois é se vocês já foram inscritos no canal continuem visualizando nossos vídeos fazendo seus comentários compartilhando compartilhando e se você ainda não for inscrito por gentileza se inscreva no canal pra que a gente possa estar mandando esses vídeos pra vocês pra vocês perceberem aí como é difícil rapaz já tá começando a chover de novo e eu tô até gravando aqui com a câmera aqui aberta agora eu vou ter que fechar aqui pra eu tô carregando tem que fechar pra não entrar água olha mas vai subindo não aqui camurinho opa um camurinho ah rapaz esse aqui é rapaz esse aqui é difícil a gente pegar ele aqui olha aí é o robalo rapaz peraí deixa eu pegar ele aqui é o robalo rapaz olha como o peixe é bonito rapaz olha olha aí rapaz o peixe é bonito rapaz esse aqui tá gordo do jeito que ele tá aqui ele tá gordo olha aí rapaziada o peixe aí ó o robalo esse aqui é uma beleza rapaz foi robalo esse aqui foi beleza vamos que vamos aí começou a chover tem que esconder aqui as as coisas de novo aqui eu vou fechar minha máquina aqui pronto já tá fechadinha de novo aqui agora pode chover olha aí como é na chuva aí rapaziada a chuva é um negócio diferente nossa Damião acabou de desvisgar aqui a cururuca que tinha subido rapaz agora bate um frio danado rapaz tem que aguentar é rapaz é rapaziada acabou de subir uma cururuca aqui o senhor Damião tirou? tirou do anzol? rapaz aí o carrinho tá lutando ali vai ser o alberênio ali agora é debaixo de chuva e chuva grossa olha aí ó a grossa aí rapaz no inverno é assim rapaziada no inverno a coisa dificulta ainda mais olha aí como é ainda puxando ali e a chuva tá aí caindo aí vocês estão vendo aí inverno é uma coisa que é mais difícil rapaziada não se esqueça de se inscrever no nosso canal rapaz pra você ver essa esse pessoal aí puxando carrinho puxando espinhel aí debaixo de chuva olha aí tá certo é chuva rapaz e e o pior rapaz que nós pegamos um pouco em peixe nesse laço rapaz olha aí o senhor Damião aqui vai deixar a vovó vai né vai deixar vai deixar vai deixar vai deixar vai deixar rapaz e a gente não pode perder a descompostura rapaz tem que manter o ritmo olha aí o senhor Damião animando aí a galera aí o senhor Damião rapaz ele é um animador aqui tem que animar olha aí o cara que o bicho engancha aqui rapaz rapaziada e debaixo de chuva rapaziada rapaz o pescador enfrenta muita coisa pra sobreviver rapaz não é fácil não mas acabou de subir aqui um jurufiranga aqui a chuva o Damião vai tirar ele aqui do olha aí ó faz um jurufiranga pro cozido é e a chuva caindo aqui não tem um negócio de de parar não é com chuva sem chuva mas ainda bem que nós estamos perto aqui do final do espinhel rapaz falta aqui poucos anzóis olha aí olha aí olha aí rapaziada olha como fica aí faz chuva aí rapaz tem uma ideia aí olha aí olha aí só Damião vai tirar um aqui que subiu da pouca que aqui é melhor correr também tem um cangatã tem um cangatã tem um cangatã é após a falta subir o o o cambel o cambel não veio é pra falar em cambel vamos dar um alô aqui pro nosso amigo o cambel ele já voltou já voltou pra pescaria de novo tá pescando de caçoeira né rapaz rapaz o caboclo velho é é versátil rapaz olha aí esse grandão aqui lembrar dá 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 Rapaz, olha o nosso mestre aí, rapaz Opa, subiu alguma coisa aqui? Rapaz, rapaz, só gritou aqui e pensava que era um peixe Rapaz, olha o nosso mestre aí, como tá aí, rapaz Olha o caboclo velho, tá com frio, rapaz Olha o caboclo velho, tá com frio, rapaz Eu vi mais um acururuco aqui, o seu Daniel acabou de desvizgar É, eu tava querendo chuva, tá aí Agora tá Tá bom O que que é um seria, cara? Peraí, peraí, peraí Vai, tá aí É, embarcando mais um Mais um embarcado aqui, rapaz É, com dois irmãos Peraí, vai Tem dois últimos aí que subiram De acompanhado Que tabacozinha Com quem tá Já pode correr, né É,ита É, комнаת É, namurado De rebuild corredir Tá com um autocorredir Mas fácil Acabou … Maravilha Olha aí, rapaz Que acabou Oi, amor Olha aí Rapaz, olha que uma bicha bonita rapaz, esse amarelão dela aí, rapaz é mais forte que o amarelo da capa do seu berinho rapaz Rapaz, que pescada bonita rapaz, já pertinho aqui do final do espinhel rapaz, se viesse assim umas 10 dessas, rapaz animava muito esse convéio Vocês estão vendo aí pessoal, quando a pescada sobe aqui é uma animação total, até na chuva rapaz Olha aí, a pescada que subiu ainda há pouco Olha aí pessoal do Ceará, pescador de linha, olha aí, pescada, viu? Olha aí, pesca aí, camurupi, cioba, pescada, pescada, olha o tamanho que é Ih, foi, foi... Onde? Põi? Obrigado.